Sexta-feira, 8 horas, ele fala Vixe, amor, tem um casamento pra gente hoje Você pega essa bendita nessa sandália Oi, migues! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 sapatos essenciais do guarda-roupa. Já fiz aqui no canal vídeos sobre os acessórios essenciais, mas neste vídeo vamos falar particularmente dos sapatos, dos calçados dessa maravilha que a gente ama Então vem comigo que é sucesso! Primeiro da minha lista é o tênis. Sim, migues! O tênis tomou lugar nas sapatilhas. PAM! Já chega o Chegane com essa informação pra você. Se você não tem o tênis pra chamar de seu, ainda não achou um modelo que te satisfaz, que te deixa ali com o coração felizinho, procure um pouco melhor, porque migues, todas as marcas estão fazendo tênis por um simples motivo As pessoas querem conforto, querem ficar elegantes e confortáveis e aí eu vou te dar a máxima. Se você não tem um tênis legal ainda, bacana no seu guarda-roupa, procure um neutro. Procure de uma cor assim, não precisa ser branco, tá? Pode ser preto, pode ser nude, pode ser aquele cremezinho, pode ser off-white. O importante é que ele seja de uma cor que você vai usar com todos os seus looks e também que ele tenha uma cara urbana O que é isso, Camila? Um negócio de cara urbana Gente, cara urbana é assim é um tênis que não pode parecer academia Não pode parecer aquele tênis Ai meu Deus, vou fazer uma maratona aqui Não, é um tênis arrumadinho, entendeu? Um tênis bonitinho. Tem várias opções aí O que não falta é a opção, viu? Pode comprar com negócio de pet negócio de coração, negócio de estrela Pode, mas se você comprar um básico ou neutro você vai usar muito mais E aí, um adendo Esses dias eu postei no Instagram uma foto de um tênis que se chama Dead Sneakers Que na verdade é aquele tênis bem grosseirão bem grandão que tá na moda Não é esse que eu estou falando, viu amiga? Se quiser ter esse, pode também Mas, eu tô falando daquele tênis básico Aqueles tênis assim pra você botar com vestidinho e almoçar com as amigas Usar de repente numa sexta-feira se o ambiente do seu trabalho permite Né? Mas, me bote na sua cabeça Tem que ser que é isso que eu tô falando Um negócio feminino Um negócio que combina com os seus looks do dia a dia O Dead Sneakers é outra história Deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo só de como usar o bendito do Dead Sneakers Segundo item Escarpão de cor neutra Olha só, amiga Se você nunca teve um escarpão na sua vida Repense também Porque ele é um sapato muito elegante muito arrumado Deixa o visual sofisticado na hora Fica bom com calça Fica bom com vestido Fica bom com saia Ele é muito versátil E se você não tem nenhum ainda Nenhum, nenhum, nenhum Eu aconselho você a começar pelo nude Lembrando que o nude não é aquela cor de burro quando foge É a cor que se adapta ao seu tom de pele Então assim O meu nude não vai ser o nude de uma pessoa branquinha não vai ser o nude de uma pessoa negra São nudes diferentes Então você vai chegar na loja vai procurar um sapato que se adapta ao seu tom de pele E hoje as marcas por favor tem que ter sapato pra todos os tipos de tom de pele Não é mesmo? Porque a gente mora no Brasil tem uma infinidade de cor de pele aí Então esse sapato neutro pode ser de verniz ou não Você sempre perguntou isso Pode ser de verniz? Pode Pode usar verniz de dia? Pode Mas também pode não ser de verniz Não precisa ser necessariamente de verniz Ele é muito neutro esse sapato Você vai usar sempre E você pode inclusive usar em situações um pouco mais arrumadas tipo pra uma festa Só não pode assim Se uma forma de gala aquele vestido todo magnânimo todo bordado aí não pega o escarpão Mas assim pra trabalhar ele funciona pra sair ele funciona ele é muito versátil vale ter sim 3 Sandália de festa Amigues vamos lá Todo mundo na vida vai ter uma festa pra ir Vai ter uma festa pra ir Então você já sabe que é bom você ter aquela sandália O pai da gente não muda Amigues Então é bom a gente ter aquela sandália que vai estar sempre ali guerreira Se você arrumou ela limpinha botou ela toda arrumadinha guardou manteve trocou a carrapeta quando o negócio caiu pronto a carrapeta é aquele negócio no fundo Como é o nome daquilo? Esqueci me lembra aqui no comentário que eu esqueci o nome aquele negócio que o birrozinho do salto caiu você levou pro sapateiro o sapateiro arrumou pronto ele ficou novo Dá pra trocar o salto inteiro também se você como eu arranha muito o salto o importante é você ter uma sandália de festa num torno neutro pode ser preto pode ser prata pode ser dourado que você vai usar bastante então surgiu aquele evento de última hora no trabalho põe a sandália de festa o marido inventou que tem um casamento do cara do trabalho dele que ele não te avisou chegou sexta que é cara do marido isso sexta-feira oito horas ele fala vixe amor tem um casamento pra gente hoje você pega essa bendita e essa sandália então ela é quase aquele vestido preto de festa que você tem pra todas as ocasiões pois bem tem uma sandália de festa como eu falei pode ser preto prata dourado ou qualquer que você quiser pode ser bronze rosê contanto que seja uma sandália que você vai usar sempre quarto item da minha lista é um sapato baixo e aqui vale tanto uma sapatilha um oxford quanto uma rasteirinha você que tem que saber qual é o sapato que você usa mais ah Camila eu moro no nordeste no norte faz um calor medonho aqui eu uso rasteirinha toda hora então pronto você já sabe que você tem que ter uma rasteirinha boa bonita e comida com tudo ah Camila eu gosto de sapatilha porque eu me sinto arrumada assim então pronto pega uma sapatilha numa cor neutra você tem que definir que sapato baixo é esse lembrando que se você usar muito o bicho vai ficar desgastado e aí não dá pra fazer milagre né amigues ou você vai trocando ele de tempos em tempos ou compra um muito bom que vai durar muito mas fato é um sapato baixo a gente sempre tem que ter mesmo que você seja adepta dos saltos altos vai ter aquele dia que você não tem que usar salto vai ter aquele dia que você vai pra um ambiente de pedregulhos salto baixo é vida naquele dia que a gente tá cansada e quinto e último item da minha lista de sapatos essenciais no guarda-roupa da mulher moderna é uma botinha curta de cano curto de salto grosso e de uma cor também neutra pode ser preto pode ser marrom com aquele café meio fechado pode ser qualquer cor eu indicaria preta viu migas preta é melhor mas pode ser qualquer cor neutra que você ache bonita e aí por que curta porque vai ser mais fácil de você combinar a bota de cano alto dificulta a vida da gente né sempre que a gente consegue colocar aí no look do dia a dia e o salto quadrado vai deixar ela mais confortável e você vai usar sempre também aquela bota que parece que a gente enfiou o pé num coador de café ninguém merece você usa uma vez depois você olha pra ela e fala hum não vou usar não ixi hoje eu tô com saco hoje eu tô com saco meu chefe encheu meu saco eu não vou usar essa bota hoje não então tem que ser aquela bota que lhe abraça que abraça seu pé que deixa você magnânima que você vai querer usar sempre aí eu vou fazer um adendo tem muita gente que assiste aqui o canal e que mora em cidade quente e aí vai falar assim ô câmbio eu não preciso ter esse negócio de bota não eu moro aqui em Salvador eu sou de Recife mas precisa porque você eventualmente vai viajar uma hora você vai pegar um voo vai entrar no ônibus vai ir pra um lugar que tem um ar-condicionado pocando no último ou então você vai fazer uma viagem pra uma cidade fria vai pra São Paulo vai pro exterior então é sempre bom você ter uma bota por isso que eu te digo tenha pretinha porque se você guardar direitinho passa ano passa boi passa boiada você fala humm tem um que um negócio pra ir em São Paulo deixa eu pegar minha botinha tira ela do guarda-roupa faz aquela limpeza geral bota no engraxate no menino lá que engraxa pronto a bota tá nova mas sendo uma coisa atemporal se você pegar uma bota branca que é tendência mas que ninguém sabe se ninguém vai estar usando amanhã se você pegar uma bota ou o vedeninho no meio das canelas no meio aqui do joelho não sabe se ninguém vai estar usando amanhã se você pegar uma bota aquela slush toda amassadinha ninguém saberá o que será da slush amanhã mas a bota de cano curto de salto quadrado a gente vai usar sempre migs eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o seu like aqui pra eu saber que você curtiu e claro é novo por aqui acabou de aterrissar então se inscreve que a gente tem vídeo novo toda terça e quinta eu quero falar uma coisa super importante antes de você terminar esse vídeo aqui antes de você dar o pause e sair curtinho sair comentando migs estou fazendo um vídeo toda quarta-feira lá na IGTV no Instagram então se você ainda não me segue no Instagram é pra fazer de já é pra seguir de tchau fui Tchau 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 Tchau